Bom, como todos sabem, esse relatório, que foi construído a muitas mãos por pessoas muito competentes dessa Câmara, as consultoras Juliana, Paola, e numa comissão, numa subcomissão em que fizemos diversas audiências públicas, debates de alto nível, com diversos operadores do direito, das mais diversas correntes ideológicas, desde delegados, defensores públicos, promotores, todo tipo de jurista que conhece a fundo a legislação penal e entende que a nossa legislação está ultrapassada. Nosso Código Penal de 1940, época de Nelson Gria, nossa Lei de Execução Penal, que ainda tem diversos dispositivos que são muito complacentes com a criminalidade e que devem ser alterados e, a partir dessas discussões, trouxeram para nós no debate, nas discussões, sugestões para que possamos aprimorar as legislações e essa, em especial, a Lei de Execução Penal, digo que é um dos maiores pleitos da sociedade, junto com a questão dos menores de idade, como a redução da maioridade penal e a mudança do Estatuto da Criança e Adolescente, que também está previsto para ser votado aqui, um dos anteprojetos, a Lei de Execução Penal torna-se urgente a sua mudança, pois é de um anseio coletivo muito grande. Alguns temas, como, por exemplo, a progressão de regime, os saidões, são um convite à impunidade. O próprio Saidão, que, por exemplo, trago aqui o caso célebre, o caso mais conhecido, o caso que mais enojou a população, que é o caso de Suzane von Richthofen, que todo dia dos pais, todo dia das mães, consegue a sua saidinha para comemorar, sabe-se lá o quê? Sabe-se lá o quê? Simplesmente porque a nossa legislação acaba sendo permissiva com isso, sendo conivente, complacente, ela reunindo aquelas condições que lá estão estipuladas e que são ultrapassadas, acaba tendo esse direito à progressão de regime e aos saidões. Por isso, nós precisamos, com urgência, fazer a votação desse anteprojeto, alterar a Lei de Execução Penal e, assim, dar sensação de justiça à sociedade. A nossa atual legislação penal, a Lei de Execução Penal, ela abandona totalmente a função tríplice da pena e foca somente na função reeducativa. Que é importante, é importante frisar isso, que ela é relevante fazer a reeducação, mas existem, por exemplo, criminosos que não têm reeducação, não têm ressocialização e não querem ser ressocializados. A função tríplice da pena, ela deve ser retributiva, preventiva e reeducativa. Reeducativa, que é proporcionar condições para que o apenado que queira ser ressocializado possa ser colocado novamente em condições para conviver com a sociedade. A função preventiva, retirá-lo do convívio da sociedade desde o momento que ele não tem condições de estar na sociedade, por isso ele é um marginal, porque vive à margem da lei. E mais do que justo, ter a função retributiva, que é para dar a sensação de justiça. O cidadão que comete um crime de estupro, um latrocínio, que vitima, que deixa uma família desolada, destruída, porque retira um ente querido, ele tem que ter uma punição também do Estado, para mostrar que ele não pode fazer, cometer crimes, e sair impune, isso até mesmo para dar um alento para a família das vítimas.